Música Sefe Departamento Trânsito Segurança Roda Viária Nacional, Rússubá, Sefe Polícia Trânsito Município de Sira, Atorralo Socialização, Balei Código Estrada. Sefe Departamento Trânsito Segurança Roda Viária Nacional, Superintendente Assistente Polícia, Luís da Costa, Rússubá, Sefe Polícia Trânsito Município de Sira, Atorralo Socialização, Balei Código Estrada da Comunidade, Liu Liu Estudante Sira, Nunebele Reduz Caso Acidente, Tamba Durante, Fulangnen e Cusnei, Polícia Trânsito Resista Caso Acidente As Comparahotinangoto. prints inang kotok. Então, o fator mais bom é o fator humano. Então, a reunião de orientação é o serviço de polícia comunitária. A reunião de orientação é o serviço de polícia comunitária e o serviço de polícia comunitária. A reunião de orientação é o serviço de polícia comunitária.